E aí e nem pegou mas pegou e às vezes o mundo é injusto mas é legal o Sniper Boa Sniper Sniper Pena que não foi HS ao cabo aí o Steve rapaz o cara é possível que deu só isso de dano eu vou detonar ele aqui rapaziada a deixa ele lá e na época eu já é mas também hoje em dia eu jogo melhor né e uns aí de Faro que eu que eu comprei a pessoa jogar jogar Dark Souls com Hand Fire mano que inútil cara o moleque vai ficar atacando igual imbecil lá gastar toda tua estamina que a gente matou eu achei um Sniper lá Nenhum pegou no cara Platinei nunca mais jogo duvido daqui a pouco tu tá baixando o DS1 ou 2 ou 3 aí para jogar é muito bom jogar esses jogos Bloodborne depois que eu Platinei eu fui até o NG mais 7 vai ficar zerando mas faz tempo que eu não jogo ele a última vez que eu joguei foi um vídeo que eu fiz tem um vídeo do ano passado do Bloodsborns tava uns 3 anos sei lá sem jogar consegui matar a RON de primeira até no NG mais 7 e olha o careca aqui tendo aí ó acho que eu tô fazendo merda jogando com essa arma aqui nesse nesse mapa que merda que eu fiz cara ah mano podia ter matado os dois ali se usasse uma DMR com mais munição né isso aqui tem 10, 11 acabou de me dar cãibreão na barreira como faz e resolve né cãibreão não é tá crescendo uma criatura dentro de você aí GG velho é zoado pra tirar aí dá dá pra tirar tô nos teco teco nos teco teco mano o cara tá por aí time é três tiro né muito muito boa ah faltou um switch pra mim é um console portátil mano apesar de não ser necessariamente portátil mas eu considero ele um portátil que é fraquinho pequenininho dá pra tu jogar sem sendo portátil mesmo pra mim é um portátil que dá pra tu ligar na TV basicamente isso basicamente isso não 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 eu fiquei grávida por causa da semente de abacate que engolir pode ser mas como você sabe que eu tava me referindo a gravidez e eu podia estar me referindo a uma lombriga é uma lombriga solitário não pesquisa aí é bagulho é doido e o procedimento pra tirar é doido também viu é pegar o cabo correntinha assim é GG esse carro tem tem arma carrentinha de dano eu tô quebrado aqui mano muito quebrado aqui velho muita gente o pokémon não é uma escolha artística deixar ele não bonito graficamente é literalmente feio mano dá pra fazer um bagulho muito bonito cara dá pra fazer um bagulho muito bonito não acerta um teco né impressionante acertei uma tirou nada o zóio é o tipo de cara que fica rico e compra um camaro conversível velho esse cara é mano é o cara que eu queria ser amigo velho um camaro conversível mano só de falar dá vontade da risada é engraçado cara fazer o que ah não 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 vai morrer o toco é que eu tô espotadaço vou camperar aqui ó é trollar já é aqui é é é é é fácil mano de matar com essas armas assim é acerta hs então amigo aí velho velho acho que dois teco headshot é gg é é é é é é é um ó atirei setenta e oito mano com um hs é que eu não vi mais nada né tem passo ali ó hum achei será que eu consigo CH pronto cotoco do carai vai camperar no meu servidor mesmo escutou foi cara eu quase descarreguei toda a arma sai da mente e a felipe tá no bf-5 vai ter isso por independente de qualquer a história que vocês tenham aí com um inseto barato eu tenho eu tenho um record já matei 20 e poucas barata acho que foi 27 barata 28 barata um dia só no chinelo aí não foi com veneno na bagulho foi na trocação ali honesta e franca tem nem vergonha na cara quando a mira buga é insuportável morrer nossa eu vi o cara aqui na frente na esquerda aqui ó e carai tá de 12 perigoso perigoso tá morto tá morto ali tem uns vivos ó calma aí puto naquele vídeo né naquele vídeo ali foi uma só mano aquele vídeo ali foi uma só foi não foi aqui em casa não não sei o que que deu mas tava as baratas estavam doida mano barata tava doida e carai roubou minha arma se eu jogar com isso aqui não ó não tem zoom enxergo nada morri e aí e aí e aí e eu que quando você acerta assim é mó clima essa essa arma rosquei no cano grosso ah era só uma o felipe é porque ela tava ela tava atrás dos rolê entendeu não dá para bater nela direto e eu joguei os veneno pela pela saída onde ela tava que não dá para bater debaixo da mesa se eu tirar de contexto fica engraçado mas enfim aí ela apareceu aí eu bati nela só que ela esquivou tá ligado tá ficando mais estranho né carai na moral na moral não mas foi foi outro dia não foi esse aí não tem nada a ver uma coisa com a outra inclusive você que tu tá aí cara nossa senhora nossa senhora se pega um headshot mano fica tipo um tapa mesmo e aí ela atrás da da caixa lá na caixa debaixo da mesa ela ficava ela tava lá meu irmão e aí eu tive que matar ela né e e e e e e e e Tec, 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 meu irmão. Ali tem caba. Tem caba, tem bitch. Vou precisar de ajuda de vocês, viu? Quareta. Linei? Não, isso aí é mentira. Detonou? Aqui, ó. Boa. Doa teco. Acho que um. Um HS e outro no corpo já mata, já. Nossa senhora, que bosta, hein? Não, caralho. É só ir dando uns toquinhos na cadência, mano. Vai puxando a arma pra baixo na mesma cadência. GG. Só vê o lamento dos cotocos, cara. Na moral, cara. Então, vem. Trocação, tu tá de DMR aí também, cotoco? Great shot, soldier. Aquilo ali tá vivo? Tá. É de beso. Pô, acertei dois, cara. Ó. Quase. Se eu atirasse mais uma, eu matava os dois. Fui burro ali, velho. Fui de veras... Estúpide. Aqui. Toma, uma só no coco. Pra ficar alucinado. Morri. Nossa, que cagada. Se fosse pra pegar a arma dele, eu pegava. Puxa, não atirou não, mano. Deixa ele lá. Não sei que dá pra matar ele aqui. Eu acho que não vai dar, não. O carro já vazou, já. Chegando no limite. Deve ter alguém pertinho aqui, né? É não tão perto. Tem que movimentar só aqui na distância, tá ligado? Deu pra... Ruxar muito pelas partes centrais lá, não. Só que deu pra matar bem, mano. Percebi que esse mapa dá pra jogar de algumas formas diferentes. Eu joguei de sniper nele também. Aí que tu pega a galera até meio desprevenida, ó. 43 barra 9, igualzinho um teammate ali, hein? Tá ligado. Quentão... Obrigado.